Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmara Fidelis do canal Amélia Moderna e eu vim mostrar para vocês um kit que eu comprei para sobrancelhas, que é esse kit aqui da Vult. É um kit bem assim completo, tem essa embalagem aqui de papelão, ele é bem assim legalzinho mesmo, que é tipo um plastiquinho que tem aqui. Aqui tem um espelho e aqui tem um encartezinho explicando qual a melhor forma para preencher a sobrancelha, ensinando passo a passo como você deve preencher sua sobrancelha. Aqui o espelhinho e aqui, vou tirar esse plástico, vem um plástico que sai assim, ó. Eu mantive com esse plástico para proteger aqui o material. Esse kit vem uma pinça, um pincelzinho que um lado é esponjinha, o outro é chanfradinho, mas eu confesso a vocês que eu não gostei desse pincel do lado chanfradinho. Eu vou tirar esse pincel aqui para mostrar para vocês. Ah, caiu! Voltei. Esse pincel, o lado dele de esponjinha é de silicone, esse lado aqui. E esse lado dele chanfradinho, ele é bem, tá vendo? Olha, pessoal, ele é molenga. Ele, eu acho que um pincel para preencher a sobrancelha, não é que ele tem que ser duro, ele tem que ser firme. E esse aqui não é firmezinho, ele é bem molenguinha, tem poucas cerdas, a cerda é muito comprida. E eu não gostei muito dele para preencher a sobrancelha, não. Eu confesso que eu não uso, não uso ele. Eu uso um outro pincel que eu tenho aqui chanfradinho, mas essa parte de esponjinha, ela é até que é legal. Eu posso até usar essa parte aqui, ok? Vem também um lápis marrom aqui, para preencher a sobrancelha. E vem aqui duas sombras com dois tons de marrom, um iluminador, que ele é bem, tem uns brilhozinhos, ele é bem cintilante mesmo, esse iluminador. E essa aqui é uma serinha, é uma serinha para depois que você fazer o preenchimento da sobrancelha, você aplicar e deixar ela no lugar, ok? A minha sobrancelha eu fiz com esse kit, eu preenchi, estão vendo? E eu confesso a vocês que é um kit super legal de ter na bolsa, na necessaire. É um kit super prático e baratinho, ok? E sem contar, né gente, que é uma gracinha. Ele tem um ímã aqui, ele fecha, o fecho dele é um ímã, tá? E eu estou adorando esse kit. Eu vou deixar o link da lojinha que eu comprei aqui embaixo. Eu não sei se é uma edição limitada, porque eu ouvi falar que a paleta vintage, de sombras vintage da Vult, era limitada. Vai chegar uma hora que eles não vão vender mais, não vão fabricar mais. Esse aqui eu não sei se é limitado, ok? Eu vou procurar saber e deixo aqui também nos comentários para vocês, ok? Então é isso pessoal, é um vídeo super rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês em vídeo. Esse kitzinho aqui da Vult de correção de sobrancelha, que é bem legal, é bem interessante, ok? Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos. Tchau!